Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver a gota, tomar umas e outras e cair no passo Tá chegando o carnaval e aí rola aquela preocupação básica Eu ainda não estou com o documento do veículo do ano de 2019 Porque não pude pagar, não tive a chance de pagar o licenciamento anual do veículo do ano de 2019 E aí você me pergunta, Clécio, o que é que eu vou fazer? Eu quero pegar uma praia, eu quero fazer uma viagem O que é que eu vou fazer se eu não estou com o documento do veículo do ano de 2019 ainda? E aí eu respondo pra você, não precisa se preocupar Ainda é possível continuar circulando com o veículo com o documento do ano de 2018 Existe um calendário que marca o prazo de validade do CRLV 2018 Vamos conhecer esse calendário Ele varia de acordo com a terminação das placas Placas com terminação 1 ou 2 O prazo de validade do documento do veículo de 2018 é até o final do mês de maio Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo Se gostou, deixa o teu like e aproveita e compartilha o máximo possível Pra espalhar essas orientações pra o máximo possível de gente Aproveita e se inscreve em um dos nossos canais, tá certo? Aproveita bem a folia e lembre-se, se beber, não dirija É isso aí galera, um forte abraço e até a próxima Tenham um excelente carnaval!